Olá pessoal, bom, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, para mim e também para vocês. É esclarecer um pouquinho mais sobre o meu desligamento da Canção Nova e também do projeto que eu fiz parte durante 22 anos, o PHN. Eu resolvi vir aqui para contar pessoalmente em respeito a você que me acompanha durante tantos anos e a você que foi chegando aos poucos. Nós estamos num tempo de fake news, ou seja, as pessoas interpretam mal aquilo que é dito. Então nada mais justo do que eu dizer pessoalmente a você e relatar a você essa história que faz parte da minha vida e também da sua vida. O motivo pelo qual eu precisei me desligar da Canção Nova é que uma pessoa muito querida, que é a mãe da minha esposa, minha sogra, avó dos meus filhos, veio passar um período comigo na nossa casa para se recuperar de uma cirurgia no joelho. Estando conosco, nossa querida Dona Eurides teve um AVC e essa doença foi se agravando cada dia a mais, a ponto de nós termos que montar dentro da nossa própria casa uma verdadeira UTI. precisamos ter dez profissionais da área de saúde trabalhando aqui em casa. Uma situação como essa requer muitos gastos. E essa situação me levou a fazer um discernimento. Afinal de contas, nós estávamos vivendo uma situação em família. Um problema familiar, uma situação familiar, onde eu, como pai de família, como provedor da casa, precisei tomar a frente. E nós sabemos que é uma situação familiar e onde nós, família, precisamos tomar determinadas decisões. Foi aí que eu decidi procurar a Canção Nova para colocar essa situação, até para que ela também não se sentisse responsável por manter essa situação. Afinal de contas, era um problema familiar. Muitas conversas, mais ou menos umas dez conversas boas, foram necessárias para chegarmos ao discernimento. Afinal de contas, agora eu precisava trabalhar para sustentar essa situação. Em outras palavras, ficou muito caro esse tratamento. E eu precisei, como pai de família, provedor da casa, dar uma resposta a toda a minha família. Esse foi o motivo principal do meu desligamento. Afinal de contas, quando chegamos aos 50 anos, no meu caso hoje, 56, nós administramos pais com 80, 85 anos, filhos que já estão se tornando adultos, netos chegando. E essa é uma realidade onde nenhum de nós podemos nos esquivar. São novas responsabilidades. E por esse motivo, eu precisei fazer esse discernimento e tomar, junto com a Canção Nova, essa decisão. De me desligar da Canção Nova, para então poder cuidar melhor da minha família. Feito esse desligamento, eu decidi dar um bom tempo como voluntariado para a Canção Nova. Portanto, durante dois anos, eu apresentei o programa PHN, participei de encontros, e tudo aquilo que foi me solicitado com muita alegria, eu doei e foi um tempo maravilhoso. Um tempo necessário na minha vida. Um tempo necessário à obra Canção Nova. Como vocês sabem, eu tenho uma alma muito jovem, super disposto a assumir novos desafios e a evangelizar. Mas o fato é que eu cheguei aos 56 anos. Tanto eu, quanto a Canção Nova, sabíamos que uma hora ou outra, esse dia chegaria. E que uma nova geração deveria estar à frente do PHN e eu, liberado, para ocupar outros espaços e assumir novos desafios. E esse tempo chegou. No final do ano passado, eu fui informado que eu não seria mais um apresentador do programa PHN. Acolhi com muita naturalidade. No final de contas, já nos preparávamos para isso. Hoje, eu estou focado na minha família e em novos projetos. E sei que a caminhada, a missão, continua. E assim, com o coração livre, aberto, é que nós devemos continuar essa caminhada. Porque Deus tem muita coisa para todos nós. Portanto, eu oficializo aquilo que você já sabe. Eu não sou mais membro da comunidade de Canção Nova já há dois anos. E também não estou mais à frente do PHN. E como a vida é feita de ciclos, estou encerrando um ciclo, mas com o coração super agradecido. Foram 27 anos como membro da comunidade de Canção Nova. E aquilo que as pessoas falam, que a Canção Nova é um pedacinho do céu, eu assino embaixo. Realmente, aqui nasceram os meus filhos, aqui eu vivi muita coisa linda. Quero agradecer a Deus e a todos aqueles que fizeram parte desse tempo riquíssimo da minha vida. Mas como eu disse para vocês, por motivos familiares, nós muitas vezes temos que tomar grandes decisões na nossa vida. Encerra-se um ciclo, começa um outro ciclo na nossa vida. Continua a minha vida missionária. Shows, pregações, palestras, encontros, peregrinações. A vida não para. A vida missionária é feita de muitos e novos desafios. Deus me deu agora uma nova inspiração. Acredite, ele está no meio de nós. Graças a Deus, já estou pregando sobre isso pelo Brasil todo e a aceitação e a abertura do coração das pessoas a essa nova inspiração tem sido muito grande. Eu partilho com você esta minha alegria. Devo seguir, tenho filhos, tenho netos, tenho uma família linda. E participe de uma igreja maravilhosa que me solicita e a qual eu devo toda a minha vida. Portanto, quero contar com a sua oração. Que você esteja comigo, porque todos os novos projetos que acontecerem na minha vida, tenha certeza. É Deus que me inspira, é Deus que me conduz. E assim como todos esses anos, eu precisei da sua intercessão, da sua torcida, da sua presença, do seu carinho, continuo precisando. Nas minhas redes sociais, vamos nos relacionando e vamos descobrindo novos caminhos e novas direções por onde Deus quer que nós sigamos. Um grande abraço. Deus abençoe.